Salve, salve galerinha! Sexta-feira de tarde aqui na Suíça, já são 17 horas e 17 minutos Hoje é dia 29 de abril de 2016, fazendo um registro, novo vídeo aí, do mesmo lugar de sempre Mas esse vídeo é um vídeo especial, um vídeo muito maneiro Fazia muito tempo já que eu queria fazer esse vídeo, mas sempre achei impaciente um pouco Uma vez não tinha tempo Quero falar pra vocês um pouco do Marcos Teneré Eu não o conheço, infelizmente O Marcos Teneré é um brasileiro, caminhoneiro, que trabalha nos Estados Unidos Ele tem um canal no Youtube, chama-se Vlog, eu não sei se é vlog que fala ou é vlog, né? Vlog 18 rodas Eu vou deixar o link aí de um vídeo dele, alguma coisa assim Para que o pessoal possa acessar lá e trocar ideia com ele, tem muitos vídeos Gente, o vídeo, o propósito é o seguinte Eu não conheço o Marcos, pessoalmente, gostaria muito de conhecê-lo Também confesso que foram poucos os vídeos dele que eu assisti São vídeos muito longos E eu, como eu faço vídeo, infelizmente, às vezes não sobra tempo Mas me espelho muito nele Porque É evidente que o Marcos, ele Ó, Marcão, vou puxar até o saco agora, hein? É evidente que o Marcos, ele tem uma educação americana Praticamente há muitos anos ele vive nos Estados Unidos E todos os preceitos, a educação, a forma de ser É americana Com raízes brasileiras, evidente Então tem todo um diferencial Conversei poucas vezes com ele Tenho o WhatsApp dele, tenho o telefone dele Converso com ele quando necessário for Ele também conversa comigo, às vezes quando precisa trocar ideia Já tentaram até fazer uma intriga entre nós aí Mas como somos duas pessoas de cabeça É, suficientemente É Com um pouco de inteligência e E tal Não, 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 não se afetamos evidentíssimo O meu canal, ele Uma boa guinada que deu nele foi por causa do Marcos Taneré Eu lembro muito bem Que uma época que ele citou o meu canal No canal dele, nossa, deu uma alavancada muito grande Muitos amigos que curtiam o canal dele Começaram a curtir o meu canal Então o que acontece? Hoje eu estou na Suíça Quando o Marcos nem Falava sobre o meu canal Eu nem imaginava em vir pra cá E ele está nos Estados Unidos e eu estou na Europa Ele, mais do que ninguém Sabe muito bem qual que é o processo de transição De um estrangeiro para um outro país Pois ele passou por isso e ainda Enfrenta algumas barreiras, algumas dificuldades Mas é, convenhamos Marcos Taneré, meu amigo Amigo virtual A gente deixa aqui o meu grande abraço O meu apreço por você Admiro muito E não é demagogia Admiro realmente de coração O seu canal Eu sei que você fala meio esquisito Já falei isso Parece o Alan Jackson falando Mas é a educação Os preceitos da Da educação americana Um grande abraço para a sua esposa A Dani Dani Delano Também viu algumas coisas aí Por cima dos seus vídeos Falando dela Essa interação que você tem com ela Esse carinho que você tem por ela E vice-versa O meu canal Todos podem notar uma grande diferença Do canal do Marcão O Marcão tem um público bem mais seletivo Um público mais aprimorado Com uma fidelidade bem maior que a minha Evidente Não Uma nespresa do meu Porque os meus são muito fiéis Só que como eu digo O meu canal Ele Ele não tem um propósito Assim Ele é bobeira É piada É brincadeira É humor É atração É risada Hoje ainda mesmo Fiz um vídeo lá zoando com ele Que Ele foi Para a academia Filmou Então ele também tem o seu diário de bordo Ele também faz o dia a dia dele Onde ele vai nos restaurantes Onde ele frequenta O que ele come Ele também faz É praticamente a mesma coisa aqui A diferença entre um e o outro É que eu trabalhava com o caminhão no Brasil Quanto o Marcos Teneré Trabalha Nos Estados Unidos Enfrentou até uns perrengues aí Meio Meio grande Daí na época O pessoal estava mandando muito currículo Lá para a empresa Que ele trabalhava Deu até quase uns problemas Então Não é bem assim Enviar currículo para empresas Fora que achando que vai conseguir Um emprego lá Não querendo desmotivar ninguém Mas procure o espaço certo A forma correta E Olha que legal Aquele negócio ali Andando ali Uma moto bala Viram ali Lado esquerdo Descendo Está esquisito Rapaz Que isso Então voltando Então ele Eu já conversei com ele várias vezes Ele também com certeza Não tem tempo de assistir Todos os meus vídeos Da mesma forma que eu Porque ele tem as ocupações dele Ele tem as edições de vídeo dele Ele tem a forma de fazer os vídeos dele E É a forma que ele acha Que deve ser bem feito É óbvio que Nunca teve nenhum tipo de concorrência De um crescer mais que o outro Ou porque são dois estilos Totalmente diferentes O Marcos Tenere Tem um estilo De vida Um estilo de fazer vídeo Tem uma inteligência Muito bacana Porque senão Não estaria onde está É Então ele tem o estilo dele Eu tenho o meu estilo A minha A minha Como diz O meu canal Ele não tem assim Um Embora também É como o dele Não tem um propósito Final A gente faz vídeo Porque gostamos De fazer isso Eu gosto Eu gosto De gravar o vídeo Do meu dia a dia Ele também Se por algum momento Alguém acha Que Pra nós É Que estamos aí Focamos em obter lucro Grandes lucros Isso não dá muito não Ajuda Claro que ajuda Óbvio Nossa Se Tanto o Marcos Que nem outros Aí que fazem Negar isso Não Não está mentindo É óbvio Que o Marcos Não vai negar Ajuda a gente Sim Ajuda Pra comprar Como eu sempre falo Uma câmera nova Comprar Algum Equipamento Novo Pra Fazer vídeo Voltado A fazer vídeo Como eu comprei O S6 O Galaxy S6 Eu sou Adepto A gravar Com o celular O meu telefone Ele grava E todos os vídeos Meus são gravados Com o celular Essa gravação Que vocês veem Que é duas janelinhas É uma função nativa Do aparelho Não é edição Não é nada O aparelho Ele grava com as duas câmeras Ele grava com a câmera frontal E com a câmera traseira Ao mesmo tempo O Marcos Já tem todo um equipamento Mais sofisticado Não que eu não queira Que eu não possa Mas é por opção minha Que eu faço aqui Já mando embora E ele faz edição de vídeo Faz toda uma chamada E ele tem o estilo dele Mas é Fica o meu grande abraço Pra ele Pra Dani Delano E boa sorte E olha Marcão Agora você vê Que não dá pra duvidar Muito de mim Quem sabe uma hora Eu tô aí nos Estados Unidos O mundo é pequeno Meu filho Você O Bruno Novellino O O clandestino Tô na cola Meu filho Só peguei a ponta da linha Agora vai ser bem mais fácil Depois que você pega A ponta da linha É fácil E logo logo Que ele tá aí Que ele vai na Califórnia Quero andar por aí Não vai demorar muito não A minha guarda Então Esse vídeo Especialmente pro Marcos Teneré Do canal Vlog 18 Rodas Somos amigos virtuais Conversamos Algumas vezes Ele tem meu telefone Ele tem meu telefone Eu tenho o telefone dele É Já falei Repito isso Nunca teve nenhum Descontento Nem da parte minha Nem da parte dele Tem gente que Já tentou atribuir Algumas coisas Mas não deu muito certo não Mas Então aí Ele sabe muito bem O que é a transição Que eu tô passando E logo logo Se Deus quiser E tudo correr De forma que está correndo Cada vez melhor Estaremos aí embarcados Num caminhãozão Rodando pela Europa E fazendo vídeo É uma questão de tempo E paciência Marcão Desejo sorte E sabe que É de coração Não é demagogia Embora eu não assisto muito É Repetir os vídeos Eu sou muito É Tenho Os meus pra fazer Mas Admiro E já vi alguns E sempre que der Eu dou uma Uma espiadinha lá De 10 15 minutos Em algum vídeo lá Parabéns pra você Meu parceiro Um grande abraço E Espero que Logo logo A gente se conheça aí Tá bom Um abraço Tudo de bom Gostou? Dá puxado de saco hein Vou levar um saco Da noninho pra você Um abraço meu querido Tudo de bom Fui